Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo direto e bom tropa, continuou o vídeo de ontem. Eu sei que ontem o vídeo ficou sem áudio né Platinosa, infelizmente não né tropa. Bom é, infelizmente nos Platina, mas infelizmente com o Alpha né bem, ontem eu acabei tomando uma aguinha amarela Platinosa. Pra quem é membro do canal acompanhou né bem, mas infelizmente né tropa, acabei começando cedo demais né, achei que tava mais tarde. Até que tava cedo demais né tropa. E quando chegou na hora de gravar o áudio do vídeo, cadê o Alpha bem? O Alpha tava caído Platinosa. Enfim galera, o áudio do vídeo de ontem acabou ficando sem áudio né tropa, peço desculpa pra vocês tá galera, vou fazer desculpa pra não acontecer isso de novo tá bom? Não se preocupe Platinosa. Bom galera, não sei porque tá aparecendo ainda, quando faz sala de cartão agora, ou você pegar galão, alguma coisa assim, ainda tá vindo tropa, essas senhas aqui ó. Só que as senhas das salas de cartão, todas elas já foram feitas, não sei porque tá vindo essas senhas. Geralmente quando alguém já faz todas as salas, aquelas que tem senha, não aparecem mais essas senhas pra você pegar né tropa. E agora tá aparecendo, não sei porque. Já fui lá verificar, ver se alguém tinha deixado alguma caixa, alguma coisa sem fazer. Mas não tropa, todo mundo já tinha pegado tudo né. Tinha marcado essa base aqui pra raidar galera, aparentemente parece ser uma base de alguém, de algum clã que tá querendo, é, pretendendo ruxar no seu turno mais tarde né tropa. Porque quem vem e faz a base, deixa de madeira mesmo, se alguém raidar ou não raidar, a galera geralmente não pega o gabinete né tropa. O clã tropa, quando ele vai ruxar um servidor, o que que eles fazem? Entra no servidor, faz uma base de madeira e deixa só o gabinete de ferro tropa. Por que? Porque daí a galera vai raidar, raidar a base inteira, só que não raid o gabinete. Porque a galera que vai raidar vê que não tem luxo, não tem nada. A galera que vai raidar vê que não tem luxo, não tem nada da base, e aí deixa o gabinete né tropa. E acaba deixando a base inteira de pé, e aí quando o clã entra pra ruxar de vez, pra ganhar o servidor né tropa, eles entram focados né tropa. Aí eles focam no servidor né tropa, e a base já vai tá lá feita né, só vai ter que precisar de upar a base. E decorar também né tropa, uma coisa que alguém quer ter raidado, alguma coisa assim. Beleza? Ó, tem porta aqui? Bom, se tem porta aqui então vai dar pra raidar né tropa. Vou tentar colocar a dinamite já logo na porta aqui ó. No caso de soar a parede eu peço aqui, só porque tem que ter uma porta de ferro né, então vou colocar bem no meio das ruas. Pode ser que... Ai caramba tropa, fiz cagada. Platina? Platina sempre fazendo platinagem né tropa. Olha aí ó, eu jurava que tinha uma porta aqui tropa, e não era uma porta. A porta pro lado de cá ó, agora vai ter que gastar mais 12 C4. Essas três dinamites eu não precisava ter gastado tropa. O que que eu pensei? Gastar três dinamites pra raidar o teto, e depois mais quatro C4 só, pra poder raidar a porta. Acabei gastando três dinamites jogando no mapa. Beleza? Cadê o Gabriel? Ah não quebrou ainda, faltou uma. Tá, ainda bem que eu tenho mais uma aqui né tropa. Beleza? Vai sobrar uma C4 ainda. Ah mano! Já que explode bem. Quebrou-se... Ih, meu Deus do céu, não tem loot tropa. Ah, agora lascou-se. Bom, pelo menos ninguém vai rushar o servidor né tropa. Pelo menos isso. Uma coisa boa né galera. Quem é rushador do servidor você já sabe como é que o Wafa gosta né. Ah mano! Bom galera, acabei achando o gravador aqui bem topzinho né galera. Melhor do que eu gostei que eu tava usando aí antes. Só que eu apercebi uma coisa tropa. Tem hora que eu tô gravando o áudio, o áudio fica um pouco adiantado galera. Em relação ao vídeo. Às vezes eu tô falando, quer dizer, tá um pouco atrasado né tropa. Às vezes eu tô falando uma coisa. E a cena que tá passando do vídeo já passou né tropa. Tá um pouco meio atrasado ali né. Mas enfim galera, infelizmente tá meio escasso viu galera. Um gravador de vídeo bom. Gravador não é tropa. Um editor de vídeo bom pra celular tropa. Pra mobile tá. Pra quem não sabe galera, eu gravo os vídeos tá. No celular, pra quem não sabe eu tenho um celular Poco X3 Pro. Meu Deus, eu tô lembrando o celular antigo ainda. Eu tenho um ROG Phone 5S. E o próprio celular já tem um gravador tá. Então eu não uso um gravador aplicativo mais pra gravar. O próprio celular já tem um gravador. E pra editar os vídeos tropa, eu usava aquele InShot tá. Pra mim era um dos melhores editores de celular aí que tinha. Só que ele começou com muito bug tropa. Na hora de você salvar o vídeo ali, o vídeo ficava travado a vez. É, acabando o vídeo, ficava só o áudio do vídeo. Só que o vídeo mesmo ficava travado né. A cena do vídeo ficava travada ali tropa. A parada ia até acabar o vídeo né tropa. Eu não sei porquê, mas começou com esses bugs aí. Acabei trocando de gravador, de editor. Agora eu tô usando CapCut, alguma coisa assim tropa. Não é um gravador ruim tá galera. Esse CapCut aqui é um celular, é um gravador bom. Quer dizer, é um gravador bom né bem. Só que ele tem algum bugzinho também galera. Na hora de você editar o áudio ali, alguma coisa assim na hora de você narrar o vídeo. Ele acaba dando um bug, um atraso né tropa. O áudio fica um pouco atrasado em relação a cena do vídeo né. Por mais que você narra o vídeo ali na hora tropa. Igual eu faço sempre pra vocês aqui. Só que o vídeo ainda acaba ficando um pouco atrasado o áudio. Eu não sei se vocês perceberam isso daí né plotnovus. Mas acaba ficando um pouco meio complicado né tropa. Infelizmente né galera, tá meio difícil achar um gravador pra celular mesmo. Mas enfim galera, logo logo tá chegando já o equipamento que eu falei pra vocês. Pra fazer a live tá bom. E eu espero fielmente tropa que dê pra trazer um vídeo, uma live pra vocês. E com muita qualidade tá bom galera. Comprei equipamentos aí de boa qualidade mesmo. Um pouquinho caro né tropa. Mas é um investimento bom aí pra trazer qualidade boa pra vocês tropa. Que ninguém merece né. De assistir um vídeo ali, alguma coisa. É só uma live, alguma coisa. Igual eu tava fazendo live mesmo tropa. Qualidade horrível. O vídeo da live mesmo até que eu não falo nada né tropa. A live não era tão ruim assim. O problema era o áudio né tropa. O áudio realmente muito ruim mesmo. Viu que muito platina na hora da live. Ele ficava reclamando áudio. Alfa o áudio tá ruim. Alfa o áudio tá ruim. E eu olhava, olhava. Só que pra mim tava normal né tropa. Como eu tava com fone de ouvido. Pra mim o áudio tava normal. Só que depois da live já gravada né tropa. E assistia live. O áudio tava realmente horrível tropa. Foi o que me motivou bastante a comprar esse microfone né tropa. As câmeras também. Na verdade o microfone eu comprei dois tá galera. E os dois são de qualidade muito boa tá. A câmera também é uma qualidade muito boa. Então em breve quando eu começar a fazer live pra vocês aí galera. Lembrando que a live vai ser feita no outro canal tá tropa. Vai ser no canal de lives live. Play Alpha lives o nome do canal tá bom. Olha só fazendo um farm aqui de suco tropa no servidor. Acabei encontrando a base boot aqui. Marquei ela. Coloquei uma cama. Opa. Tem um platino aqui. Só que essas bases boot agora tropa tem que cuidar. Porque não dá mais pra colocar o gabinete da gente né. Antes a gente quebrava o gabinete da base boot. Você colocava o seu e whipava a base né tropa. Agora não tem como mais. Beleza. Eu tenho que pegar o luxo mais importante. Não tá vendo tropa. Não dá pra você construir nada na base boot. Não tem mais gabinete. Não tem nada. Só que você não consegue construir. Eu vou pegar o luxo mais importante. Que é o ferro pedra mesmo. Não vou precisar mais tropa. Opa. Acelera acelera. Vou usar o planador aqui rapidinho. Corre bem. Acelera. Boa passarinho. Boa que o mundo é sozinho seu. Ó. Do venho existiu. Que eu já vou salvar. Sem combustível. É 500 peças. Galera. Se o cara tiver armado e ele me matar. Como eu tô pelado. Ele vai pegar só 500 peças tropa. Não tem onde guardar. Uma dele. Só tem bastante da base. Ah. Tá desarmado a tropa. Vem platino. Vem aqui bem. Tem que roubar a luxo do alfa. Platino. Tomou 33. Tomou mais 36. Morreu com a bosta. Tridor. Olha o nome do platino. Tridor. É tridor ou é tridor né. Um dos dois. Coitado o platino. Meu Deus do céu. Vem de fugir com o luxo. Não não. Ficou aqui bugado. Mas só tinha isso. É. Tá vendo. Não dá pra construir. Não dá pra fazer mais nada. Nas bases boost tropa. Infelizmente tá assim né. Vamos fazer o que. Bom. Dá uma olhadinha na base aqui também. Galera. Eu tinha marcado ele pra raidar. Eu tava até esperando amanhecer. Só que o platino acabou ficando off na base. Eu pensei. Eu não vou esperar o platino ficar online né tropa. Eu vou meter ele raid na base. Na verdade. Eu vou dar uma olhada aqui na verdade né tropa. Ver como é que tá essa base dele. Esse compensa raidar né. Que ele tá no segundo dia do servidor já. A base de pedra ainda. Não fez problema. Raidar. Segundo dia do servidor. Ixi. É base redonda. Como assim meu Deus do céu. O platino fez uma base redonda. Uma base quadrada em volta da base redonda. Nossa. Ainda caí do lugar errado tropa. Não dá pra sair daqui ó. Caramba. Não dá pra sair não. Vou dar liberação. E depois eu vou voltar aqui de novo com bomba. Ah. Eu vou quebrar aqui ó. Tem ideia de bombar ainda. Eu vou quebrar essa parede de pedra aqui tropa. Como se eu não conseguir sair né. Pelo menos eu volto lá na base. Pego a 4C4. E raio do direto a porta de tio ali tá aí. Na verdade. Essas bases redondas. Eu não sei ainda a quantidade de bomba né galera. Se é a mesma coisa de uma base normal. Ou se esse novo modelo de base aqui. Dá pra... Não sei se esse novo modelo de base aqui galera. Essas bases redondas. Essas paredes. Se você usa a mesma quantidade de bomba. Ou se é mais ou se é menos né tropa. Mas enfim. Vou trazer 4C4 rapidinho. E aí eu vou ver galera. Vou colocar 3 na porta. Se for só 3. Vai raidar com 3. Se for 4. Raida com 4. Beleza pessoal. Voltei na base galera. Peguei 4C4 aqui rapidinho. Cadê a porta. Tem que achar a porta agora tropa. A porta de entrada da base. Aqui não tá. Ó tá aqui tá falando que tem uma porta. Não. Porta de batente. Alguma coisa assim. Acho que fica aqui tropa. Vou pro lado de cá. Ah aqui ó. Fica pro lado de cá galera. Nossa mas ficou muito estranho galera. Essas bases redondas aqui. Meu Deus do céu. O personagem fez a base redonda. Uma base quadrada em volta. Da base redonda. Eu não entendi. Eu vou colocar 3. Vamos ver o que que dá. Tá bom. E o Grimmel tá só que faz barulho bem. Ô Grimmel. É 4 bombas mesmo. Só. É a mesma coisa tá galera. 12C4 na parede. E 4 C4 na porta. Mudou muita coisa não tropa. Ih parei. Ó a porta sem cadeado. Ah meu Deus do céu galera. Olha lá. 2. 3. 3 baú pequenos galera. 3 baú de madeira. Jesus amado. Ô Pratinha. Você não tem vergonha não. Vamos Pratinovski. Vamos farmar bem. Larga de preguiça Pratinovski. Vamos farmar. Olha isso galera. 3 baú de madeira dentro de uma base dessa. Vamos embora aqui galera. Vamos embora. Bom galera. É isso. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui.